Oi, amigos! Sou de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal. Hoje eu decidi que eu vou fazer tudo o que o meu pai quiser por 24 horas. Hoje ele vai decidir o que a gente vai fazer, porque esse vídeo vai sair depois, mas hoje, especificamente hoje, no dia que eu tô gravando, é aniversário dele. Eu vou fazer tudo o que ele quiser. Esse vídeo vai sair um pouco depois, mas eu falei, ah, não vou deixar de fazer esse vídeo, não vou deixar de fazer isso. 24 horas fazendo o que o meu pai quiser, o que o meu pai mandar, enfim. Ele tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Cadê meu pai? O pai tá tocando de roupa. Eee, gente! Camisinha vermelha! Dá um abracinho. Eu também, parabéns! Nossa, agora eu tô achando seu perfume agora. E o que nós vamos fazer hoje, pai? Eu vou dizer aí, eles dão permissão do amanhã ou na semana que vem, Deixas lá a máquina fazer o... Mas eu quero saber o seguinte, o que você quer que a gente faça hoje? Não, tu vais lá só pra complementar os... Vou lá no tratamento com você, você quer ir? É isso que ele quer. Ele falou pra gente ir lá. Minha mãe falou também que você quer ir comprar queijo, que você quer passar no banco. Isso, ou pra uma coisa. O pai comprou queijo pra mim, gente. E aí, ele comprou três tipos de queijo, Só que eu só gostei de um, então eu comi só um. Aí ele tá reclamando que eu não comi, mas enfim. Vocês viram aí o roteiro dele hoje, Então eu vou acompanhar ele, vou fazer 24 horas o que ele quiser. Então vai deixando muito like pelo Mário Serrão. Mário Serrão merece 100 mil likes. E se inscreve no canal, pra vocês não perderem nada. E ativa o sininho pra vocês não perderem as notificações de vídeo. O YouTube não está notificando, Então vocês precisam ativar o sininho pra receber todas as notificações. Mas é isso, eu vou lá... Ah, me segue no Instagram também, porque no Instagram eu tô 24 horas. E olha só, nossa, nem repara a bagunça da minha cama, tá, gente? O look de hoje é esse. Eu nem sei se eu posso ir de short, Vou perguntar a minha mãe, porque ela é hospital, né? É alçar, shortinho, blusinha, Porque quem vai lá dar, às vezes, tá muito calor, muito calor mesmo. Mas enfim, é isso. Bora. Chegamos aqui já, minha mãe. Chegamos aqui, agora esperamos para ser atendido. E depois, onde que ele vai querer ir, mãe? Mas depois, eu acho que ele vai querer ir contra peixe. Hoje, hoje o dia vai ser muito divertido. Vai ser cansativo. Vai ser o que, mãe? Cansativo. Vamos aqui, meu pai. Quer que eu acompanhe ele, né, pai? Lá dentro? Sim, vamos ver o livro lá. Ele quer que eu vejo como que é o tratamento? Se quiser. Pensa aí, eu gosto de conhecer o meu trigo, e eu deixo os lá ficar lá. Ah, ele quer que vocês fiquem lá, gente. Vamos. Sabe como é o meu que é português? É, quer saber. Vai apanhar a vida, a galera toda, gente. Ele tem as amizades boas. Mas enfim, agora ele vai começar o tratamento. E é isso. Vou levar minha mãe aqui. Setúbal, a Praia de Arábia. Aqui o senhor que vai deitar, não tira a roupa, tem a posição ali, o aparelho faz a aplicação e o posicionamento daquele laser, tá? Aí ele não sente nada, assim. Não, pra ver, né, pai? É como se fosse o meu xixi. Ah! Estamos aqui esperando o meu pai. A gente não pode ficar lá dentro, porque ele tem que tirar a roupa, né, mãe? Sim. Mas a gente tá aqui esperando ele agora. Eu poderia estar dormindo, mas eu estou acompanhando o meu pai e tudo. Minha mãe também tá, é, porque ela também queria estar dormindo, mas enfim. Ai, é a vida, né, gente? Quando o meu pai chega, eu volto. Pai, onde você quer ir agora? Agora daqui vamos lá no banco e depois vamos comprar os queixos. E os peixes? Ah, o peixe. Pois é. Peixe em cima de peixe pra lá. Eu lembrei do peixe. Minha mãe deve estar querendo matar alguém que eu lembrei do peixe. Mas enfim, agora nós vamos lá no banco com o meu pai e depois nós vamos comprar queijo e depois nós vamos comprar... Não, mãe, vira o carro. Você vai descer de ré? Jesus Cristo, eu tô filmando. Se alguma coisa acontecer, vocês já sabem. Minha mãe... Meu pai tem isso, nem fala mais nada. Ó, minha mãe é motorista mesmo, pô. Claro, né, queridinha? Então é isso, a gente acaba razão lá comprar as coisas pro meu pai. E esse tá sendo o nível dele. A gente já deu os presentes pra ele ontem, mas diz ele que ele nasceu dia 28, então a gente ainda tá fazendo manso ainda do que é. Diz ele que ele nasceu dia 28 e foi registrado dia 27. A mãe dele que registrava as pessoas, então ele foi registrado um dia antes. Fim de assunto e é isso. Chegamos aqui. Meu pai tá escolhendo queijo. Eu preferi o de ovelha só. Cabra. Então eu gostei mais do... Qual foi que você tinha lá? Ovelha ou cabra? Nossa senhora! Véi, lasco. Aqui tem muita coisa lascosa, parece. Procurando alguma coisa fit pra eu pegar. Olha, isso aqui é pra colocar doces de leite. Pedro Afonso gosta também. É que a loja aqui em todo, eu acho que é o sonho do meu pai. Eu vou pagar. Diz se eu vou pagar. Ele vai achar que eu vou pagar, mas eu vou pagar. Eu já dei pra moça passar, só que ele não sabe. Ele vai ficar bravo comigo, não vai, mãe? É melhor você esperar, porque... Não. Pesinho de nível. Porque a moça foi tendo ele. Agora quando ele voltar, ele já vai vir, velho. Ferrou. Muito agora. O Vigilinho tá pra ganhar lá. Não, senhor. Eu já passei o cartão. Não, senhor. O cartão já passou. Mas você não tá fazendo isso pra te agradar e você que quer ir pagar? Ah, que ofensa, pai. Ah, ofensa. Gente, doce de leite na palha? Que que é isso? Mãe, compra um pra experimentar. Doce de leite na palha? Aqui, esse docinho de leite na palha aqui. É duro, parece, Vigilinho. É duro. Você não vai comer? Não. Pega um pra provar só, mãe. Vou provar só um pra provar. Tem pé de moça também na palha. Qual que você prefere? Pega de moça é bom também, hein? Porque a minha mãe fez experimentar os ovos. Oi, lindo. Ai, cara de brava. Gente, comenta aí se vocês já viram esse doce. Ai, que engraçado. Deixa eu ver. Nossa, é muito complicado. Nossa, a gente quer muito sonsa. É a primeira vez, né? Nossa, parece ser bom, hein, mãe? Caracolis. Nossa, véi. Olha, gente. Minha boca encheu d'água. E a gente tem que ir embora logo. O meu pai tá querendo comprar mais queijo. Vamos, pai? Nunca mais eu vou sair dessa loja, gente. Nossa, meus poros todos abertos. Chegamos em casa, graças a Deus, né, pai? Nossa, mas fez tudo que queria? Fez? Fizemos. Fomos lá, compramos queijo, compramos palmito, passamos no banco. O que você quer jantar hoje? Quando tu for, antes de ir, vamos passar lá, buscar o queijo que é pra tu levar. O queijo já acabou, viu? O dia de pedir as coisas já acabou, viu? Por Pedro, velho, por Pedro, posso lá? Leva queijo pro Pedro. É isso. Mas o que você vai querer jantar hoje? Não sei o que. Ai, gente, pro pai é muito difícil. É uma pessoa difícil. Mas, enfim, se mais tarde ele quiser comer alguma coisa, eu volto aqui pra encerrar o vídeo. A gente pediu o que ele quiser comer. E todo mundo vai ter que comer o que o Marcelão quiser comer. Entendeu? Mas, enfim, gente, é isso mesmo. Já volto. Quer dizer, mais tarde eu volto, né, quando o pai quiser comer alguma coisa. Você tá pedindo de jantar a noite? Não, eu tô perguntando aqui que ele quer jantar. Pois é, você não adora, né? Mas ele não quer comer, parece? Não, claro que ele vai ter que comer. Ele vai ter que comer. Ah, ele vai ter que querer comer queijo. Então, é isso que vai acontecer. Por isso que ele é magro. Quem é magro é assim, entendeu? Eu já tô pensando numa pizza. Quem você tá pensando? Minha mãe já tá pensando na cassarola que ela comprou. Ver que a gente foi no supermercado. Supermercado não, padaria. Minha mãe falou assim pra mim. Você tá fazendo tudo o que o seu pai quer, você tem que fazer o que eu quero também. Vamos na padaria. Ela falou, ela comprou uma cassarola, mas eu vou fazer uma tapioca pra mim. Teve, teve, é. Ai, meu Jesus Cristo. E eu tô me pegando de cada ângulo maravilhoso. Que eu tô a coisa mais linda. Mas enfim, é isso. Quer ver? O que que eu vou fazer com a taparinha levantada? Ai, ai, ai. A Jozó é muito dramática, meu amor. Fui na academia, voltei. Meu pai não quer jantar. Na verdade, ele já jantou um bacalhau que minha mãe fez pra ele. E eu acabei pedindo uma salada. E é isso, gente. A vida do meu pai é assim. Ele não faz nada, geralmente. E o que ele teve que fazer, hoje eu fiz com ele, né? Que foi o que ele pediu pra eu ir, pra eu fazer e tal. Porque o pessoal lá da... De onde ele faz o tratamento, queria me conhecer. Tinha umas pessoas que já me acompanhavam no YouTube e tal. Enfim, no Instagram. E ele queria me apresentar. Então ele pediu pra eu ir. Eu fui e ele pediu pra eu ir lá comprar queijo com ele. Porque ele foi comprar pra mim, teoricamente. Ele quer que eu coma esses queijos. Porque lá em Portugal eu comia bastante. E aí lá é queijo de Portugal, sei lá. Enfim, importado, enfim. Tô falando muito enfim, mas enfim. Tô falando mas enfim, mas tá bom. Ai, passei no banco e eu não filmei pra vocês. Mas dentro do carro ele falou assim, você quer dinheiro, filha? Eu falei, pai, pra que eu não queria dinheiro? Tipo, não, não quero, obrigada e tal. Então foi... Foram coisas que ele quis fazer. Eu fiz com ele, né? Aniversário dele e tal. Mas ele não gosta muito de aniversário. Porque ele falou que ele nasceu dia 28. Mas foi registrado dia 27. E que ele não importa o aniversário. Ele não tá nem indo pro aniversário. E a gente comemorou o aniversário do meu pai esse ano assim. E é isso, vou me despedir de vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like. Like pelo Marcelão. Like pelos 71 anos do meu pai. Ele merece. Ele merece. Né, Tina? Né, Tina? Ela tá muito carinhosa, gente, ultimamente. Não tô entendendo. Olha a posição dela. Né, Tina? Ela tá muito carinhosa aqui. Mas enfim, gente. É isso. Se inscreve no canal. Estamos umas 5 milhões. E quando a gente chegar a 5 milhões, eu posso fazer uma loucura que vocês vão decidir. Então, vai. Se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho. O YouTube, às vezes, não tá notificando. Eu preciso que vocês ativem. Pra vocês receberem todas as notificações de vídeo. Só vídeo massa aqui. E, por favor, ativa o sininho, tá bom? Me segue no Instagram também, que eu tô lá 24 horas. E é isso. Inclusive, eu postei lá que eu tô gravando o vlog. Só quem me segue lá vai tá sabendo. É isso. Vai lá seguir. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!